Eu também não lembro não Ai, vamos lá né Vamos lá, vamos lá, tô com oito mil se precisar de dinheiro já agora Não, por enquanto não, mas olha o que tem aqui no meu exército do lado que vai me atacar Por enquanto que eu vejo aqui Quatro mamutes Cinco campeões de salteadores O Ulfric, que é um senhor lendário E dois escapelobos no outro e um monte de salteador Basicamente é isso que tem Eu tô pensando em fazer um bait aqui Maroto neles Observe o bait Eu vou emboscar do lado de fora Eles vão ter que desembarcar pra atacar a cidade É isso que eles querem Aí eu vou deixar o lift aqui do lado de fora Mais encostadinha assim, o máximo encostada possível Eu faço a emboscada Ver se vai dar certo Se emboscada vai pegar a guarnição, vai pegar o exército do lado E talvez não vai matar o exército inteiro na resolução automática Eu quero ver o O Blood Tracer O Tear Star Vamos ver Pois é, no Baldur's Gate 3 todo mundo tava fazendo Tifling Eu não sei que tara é essa Eu não gosto de Tifling Eu sei porque que tá toda essa tara É que eu sempre joguei de Paladino né cara Eu vou ter que lutar porque tá meio a meio Eu sempre joguei de Paladino Eu sempre joguei de Paladino então eu prefiro Assimar 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 é um Tifling de alinhamento bom? Isso, é um Celestial né Olha pras costinhas Olha pras costinhas É porque aqui a gente tá no meio do vórtice né Tipo pra trás aqui seria o vórtice Aham, verdade, verdade Faz sentido Bom, esse exército aqui é Full Jacaré Então toma desse aqui Full Jacarézão Vá! 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 E os Gumbas! Você vai atacar por lá? É, ninguém sobe em muralha aqui, só corre pro portão do seu lado aí ou porro pro meu e partiu Tosh H1O! Esses carinhas aqui são os Balefins os Aprendices? É, os de magia lá Entendi O GUMBA O que é isso? O que é isso? Apenas o que é isso? Eu tenho 4. Tá aqui do meu lado, se você quiser puxar aí depois. Se quiser puxar aí depois. Puxar já. Passar no meio de todo mundo para levar bastante dano sabe? E tem arqueiro na muralha Esses lançadores de fósseis são muito fortes O lutador de fugilista é o que eu estou fazendo agora na minha mesa de domingo Primeira vez que estou fazendo um cara sem arma, não é monge que no tormento não tem monge, virou lutador Mas as skills são as mesmas Mas é divertido ter os caras na porrada na mão Sim, eu não sei jogar o tormento Não é diferente não, não joguei muitas vezes O portão não quer cair não O vento está caindo O vento está caindo O vento está caindo Faculdade Dois Teve Meu Deus A qual é a história? O vento está caindo Eita O vento está caindo Eu não sei se eles iam pensando ué E eles vão, boa noite Ah, os piqueiros saíram Os piqueiros vão em pão, nossa Cara, caiu uma grande águia aqui O negócio é a diferença de tamanho do... ... do Sphere Sim E aí, Zoom, tranquilo É, eu acho que esse negócio aí de você falar Usar soqueira ao invés de ataque desarmado Você pode basicamente usar estético Não precisa ser... Porque a classe, mesmo que você usar arma Você perde aquele bonde de ataque desarmado, né Infelizmente Você pode falar que você usa soqueira Porque não faz sentido, né É Continua sendo soco Sim Existem aqui até aqueles punhais, né Que o pessoal coloca Sim Não é punhal, é aquele soco de... Que tinha no Ragnarok Na qual é que você usa soco É, uma soqueira, né É, uma soqueira É, tem soqueira Tem o... Agarra Cara, a águia tá me dando um pau aqui no momento não Deixa eu repartir se dizer Uma águia, hein Tem uma águia aqui Tá onde? Grande Águia Ah, Deus! Luxem! Costas! Caos! Não é só com inglês o nome, Zoom. É um que tem uma lança na Primp, né? Ah, você tá falando do Mercenário, é a Catar. Isso, Catar. Bem legal, Catar. Sim, basicamente. É um soco inglês. Boa noite, John. Recuprei meu PC. Fui jogar com a Bretonha e ele queimou de novo com a seguinte mensagem. Pior facção, não. Como proceder? Aí o cara quer tomar banha na minha live, né? Aí realmente, acabou o respeito. Aí realmente, fala a verdade. Aonde? Ó, legal. Cara, essa águia aqui tankou quase todo mundo, exército, sério mesmo. Ainda não, garoto. Chaos Gerth! Chaos Gerth! Chaos Gerth! Chaos Gerth! Chaos Gerth! O que dá mais dano a esses Chaos Gerth é o Finmore. Chaos Gerth Lute. Agora corra zalm,AB! Chaos Gerth! 如何 trazer o ritual para o seu ataqueconomour. Caça na primeira ordem! Ah erabeu? Chaos Gerth! Dúvidas? Minha espécie é uma espécie! Jão, você joga Cities Skyline em momentos para relaxar sobre a luz do luar? Rapaz, eu jogo Warhammer para relaxar. Matar elfos me faz bem. Boa. Ai, que absurdo. Live do ódio. É assim mesmo. Coloco isso aqui para aumentar dinheiro. Válido aqui, acho que posso construir meu negócio também? Ou não? Não. Que merda. Bom, é válido a ganhar uma capital o jogo. É assim mesmo, Guamon. Coloca a reposição. BelaCore. Quero que esse cara aqui. Devo que as soles. BelaCore. BelaCore. Live do ódio. Live sobre a reprodução dos lagartos. Do ódio, né? A reprodução dos lagartos é só a partir da meia-noite. Hum... Esse aqui já está construído. Então não precisa fazer mais nada. Pode tirar esse daqui. Repara esse daqui. Decreto Crescimento. Você aqui. Está corrompido. Vamos fazer a tona do ódio. Vamos ajudar a brincar? A viagem é muito linda. Não! Olha lá, a opção do ódio! Se tivesse comigo, já tinha dupo saco já. Daqui a pouco eles declaram guerra em mim também, certeza. Se não tivesse que voltar, eu iria pra cima deles agora. Agora que parei pra pensar, tem Skaven fêmea? Acho que tem, cara. Tem, tem. Tem até uma esfera fêmea. Bom, Ifrit tá aqui... E são mulheres esferas? Tem um nome específico lá, mas eu esqueci. Ahn... Tá, Ifrit, reza pro seu emboscado dar certo, cara. Porque a gente precisa eliminar esses caras aqui, velho. Reza pros quatro deuses do caos. É, só a orca que não tem fêmea. O Ifrit tá level 16, cara. Eu confio, hein. É, o problema é que o exército do cara tá muito forte. Gargante igual ao gigante. Hum... Tá, eu não vou nem gastar dinheiro, porque... Não sei qual será a situação nos próximos capítulos. Deixa eu colocar o nome do cara que eu esqueci na última parte. Era Zé Jacaré ou do que esse cara aqui? Zé Jacaré. Acho que era Zé Jacaré. Embora a Lucifer seja um anfíbio, eu vou colocar Zé Jacaré, tá? É isso. Boa. Uma mulher fera de TPM deve ser sinistra. Mas não precisa ser fera, não, filho. Não precisa ser fera, não, né? Já citou, não. Não entendi. Hum... Tá bastante medo de dinheiro depois. Puta... Tô batendo uns caras aqui que tão ameaçando as terras dos nossos aliados, né? Porque eu sou um bom aliado. Não entendi essa risadinha. Não entendi essa risadinha. Nada. Eu sou um excelente aliado, ó. Pelo a te ajudar ainda. Ah, você que atacou esse cara aí, né? Eu não assumi a subir, ó. Ah, mas é que ele tava tentando prejudicar você ali, né? E eu sou um bom aliado. E eu como um bom aliado. A Valky a Sangrenta de TPM, ela destrói mundos, velho. Quem? A Valky a Sangrenta, uma campeã de Khorne do... De Norsk. Cara, aqui. Rebeldos do Império. Aonde? Vou ter que bater neles. Eu não posso. A Garnição tá bem fraca ainda aí, porque tem que subir mais a cidade. Pô, cara, é uma sacanagem que aqui eu não tenho escapatória. Vou ter que andar e perder a topa pra ir pra Kronburgo. Ah, só ataca a rebelião, você consegue andar normal. Não, eu tô falando do exército do Caracas. Ah, tá. Eu pedo... Scarlet, move! Eu vou bater nele. Vou liquidar essa revolta aqui também, né? Pra gente ajudar os nossos colegas. Vocês verem, né? Depois ficar reclamando. Ah, porque não sei o quê. É, a minha reclamação é só com os vagabundos. O resto, por enquanto, tá ok. Agora eu coloco o cebo nas canelas e ando mais um pouquinho pra cá em marcha. Tá, eu vou ter que ir pra cima, velho. Vamos pra cá, Romburgo. Agora que liquidamos todas as ameaças. Vou fazer comida aqui também. Tá sobrando uma grana. Não esquece que ainda precisa estar aqui, hein? Oi? É, tem a cidade deles lá, ó. É, eu vi, cara. Mas eu não tenho comida lá agora. Bom, se eu conseguir terminar de bater esses dois exércitos aqui, eu posso ir lá depois. Mas... Precisa eliminar esses dois exércitos aqui. Vem lá! Vem lá! Gromburgo. Tem muralha já, menos mal. Ei, Flit, mas se você pegar a emboscada, vai vir a guarnição, o exército tá dentro da cidade e o seu. O único cara que não ganha reforço na emboscada é quem tá sendo emboscada. Descobre-se! Descobre-se, se eles são ambos! Nós vamos! Tudo bem! Estamos em paz! Ok! Vamos lá! Não tem um assassinato! Não tem um assassinato! Vamos lá! Vamos lá! Está sem guarnição até o próximo turno! Eu vou encher o saco deles aqui, na real! O seu amiguinho ali só tem Capelburga agora, né? É, eu sei! É, está sem o Mixus, Matheus, mas não por escolha, né? Não funciona! Mas é isso que eu estou falando, ó! Eu vou ter que atacar eles, mas eu só posso ir no próximo turno ainda! Que desgraça! Eu vou no próximo turno também fazer um exército! Eu tenho que guardar um pouco de grana pra você, né? Pra te dar uma força pra você sair daí! É, mais quando eu tiver que sair do vórtice! Eu estou saindo com o exército agora, o Belacor vai demorar ainda, porque eu tenho que pegar 3 portões com ele aqui! Aí depois ele vai! Eu tenho que começar a guardar uma grana! Se você quiser devolver o portão da águia pra mim, pra os homens lagartos não pegar! Não! Ali eu acho que eles vão entrar em guerra com você em breve, né? Melhor a gente lutar e tentar atirar esses exércitos deles! É, a parte boa é que você tem guarnição ali, pelo menos! Bastante guarnição ali! Eu tenho, eu tenho bastante coisa ali! E o exército deles tá bem lixo! E o exército deles tá bem lixo! Eu tô ocupando meus exércitos aqui! Tá, é, o próximo turno eu acho que eu entro em guerra com esses malucos! Tem várias, várias, várias cidades! Ó, o fosso tá sem... Nossa, o fosso tá sem guarnição! Vou ter que ir pra cima com esses malucos! Vou passar aqui, tá? Uhum! Eu vou ter que entrar em guerra com eles pedindo pro cara, né? Emboscada, por favor, não fale! Por favor! Por favor! Por favor, emboscada! Por favor! Ó, me atacaram lá no portão da águia! Nossa, mas tá estourada a guarnição! Não recuperou porque... Acabei de pegar! É, deixa então! Só resolve! Nem tenta! Qualquer coisa eu retomo se eles declaram a guerra depois! Aqui é a região inadequada pra você, né? Então não demora pra recorrer a guarnição! Complicado! Eu pensei que ia estar full! Se tivesse dava pra defender! Dava, dava fácil, eu acho! Quer dizer, fácil, fácil, assim... Nossa, que fácil! E que te garra! Que é a cor comercial! Eu vou fazer essa idade só com o seu amigo rato, viu? Ah, obrigado! Ele vai comercializar comigo pedra dimensão, ó! Tá bom, vamo lá! Emboscada, por favor, emboscada! Por favor, emboscada! Por favor! Por favor! Por favor! Mano, cadê esse império, velho? Pois é! Ele tá... Tem uns cara dele aqui mexendo os sacos... Oh! Otário! Caiu! Boa! Nossa! Pegou o exército inteiro dele! Boa tarde, senhor! Tudo bem? Nossa! Muito bom, velho! Muito bom! Agora corre mesmo, que eu vou atrás de você! O cara foi e falou... Ih, não dá não, cara! Pera que não foi o exército maior, né, Ifrit? Mas tudo bem! Que tinha mais... Cinco mamutes! Oh, Stirlan! Tirlan tá indo em direção a Capinhoburgo... Agora que vai... Ele vai levar a... A facada... O computador já começou a estourar aqui no calor... Quer um pão aí? Não, obrigado! Ah, se quiser é só pedir que aqui tem! Eles vão ser terminados! Hum, o Ulfric decidiu ir pra outra cidade, né? Como que você chegou aí, meu querido? Olha, tem mais um vindo lá em cima! Não! É... Preciso começar o contra-ataque nessa galera logo, assim que chegar esse exército aqui! Bom, a viagem vai ser longa... Venha para cá... Passou um turno pra pegar esse tesouro! Esse tesouro ajuda a gente a manter um pouquinho a nossa situação... Você tá com menos quantos por turno? 5 mil no momento... Mas tô com 22 mil de tesouro... Vamos tirar esse portão aqui... 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 Esse portão... Portão de grifo... Hum... Acho que eu vou obliterar porque ele compensou me pegar porque eu não tenho guarnição... Você está fazendo um erro! Mandei pros caras o problema da guarnição, mas ainda não teve nenhuma atualização... Então... Deixa a ruína... Deixa alguém vai pegar depois... Hum... Rebelião aqui em Everlorn... Mata aí... Tá chovendo pra caramba aqui agora... Se eu sumir... Acabou a energia... Se eu sumir... Acabou a energia... Já sabem, né? Mas falta terminar de matar essa galera aqui... Hum... Vamos bufar... Tá dando pra escutar isso? Senão vou ter que fechar a janela... Não? Tá de boa... Fim... 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 Onde ele vai querer atacar a cidade? Em Gorsell tem bastante gente para defender. Dominância! Em Gorsell, onde todos os norsicanos estão atacando. Esse aqui vai subir quanto de renda? 125. Mais ou menos. Quero que eu peguei os fãs! Não, não. Deixe-nos corromper! Vou arriscar uma outra emboscada de 100% de chance ali em cima. Se ele ser a cidade vai superar reforço e eu conseguir atacar eles na próxima turno. Tem 100% de chance ali, então teoricamente você não vai ser revelado. Ok. Aqui é válido jacaré, não dá para colocar guarnição por algum motivo. Então eu coloco ordem pública que vai ser difícil aqui. Aqui dá para melhorar essa bagagem que é melhorar a guarnição. Aqui é o lugar mais vulnerável que tem no momento. Aqui também daria para gastar mais um pouquinho. Para aumentar um pouco o dinheiro, pode ser. Nossa, ordem pública aqui está surpreendentemente alta. Que isso. Em Lothurn. Torelires, tem 20 na guarnição? Tá top. O melhor é esse aqui para aumentar a renda e cancelar o negócio de Lothurn. Ele vai ajudar mais e dar mais dinheiro. Vou deixar os... Não, esse combate aqui. Só melhor o outro mesmo. Ok, acho que é isso. Boa. Boa noite. Eu não vou. Devastar. Oh não. Iota! Iota, escuridão! Iota, escuridão! Os caras aqui não tem tropa nenhuma aqui na região, hein? Será que vale a pena eu tentar ajudar eles, velho? Pior que vale, né? Bom, de qualquer forma é uma facção do Império no meio das suas cidades, né? É preocupante. Mesmo que não seja pra ajudar eles. Spray mask, Tia! Vou tirar aqui minhas tropas que eu tô tomando muito atrito aqui na tua região, velho. É, eu acabei de lembrar, acho que você não tá tomando atrito por causa da corrupção do caos. Eu tô tomando atrito por causa da Neblina, que é a facção dos Femir, tem. Ah, pode ser. Ó, Vesmond aqui também tem um exército inteiro, hein? Eu tenho que fazer por tão urgente aqui nessas cidades, velho. Ó, nesse turno você consegue atacar o quê? Talabinheim, com dois exércitos. Eu consigo atacar Vesmond, consigo atacar Calabinheim com dois. Mas, na verdade, eu consigo atacar Calabinheim e pegar aquele outro exército inteiro pra direita. Você consegue atacar também Niedlin, com zoom. Eu consigo atacar Niedlin, isso, isso mesmo. E o Urt-Bed talvez com caracas. Você mexe ele agora? Eu mexi ele agora, ele tá estourado. Eles estão em aliança com os anões, né? Hã? Eles estão de aliança com os anões. Eles têm, eu vou ter que pedir pro... Pro cara me chamar. Eu acho que eu vou nessa, eu acho que eu aguento... Eu acho que tá tranquilo, é só um exército que vai fugir. Oi? É, é só um exército dele que vai fugir. Você vai conseguir pegar três cidades dele nesse turno? Vamos falar com o nosso coleguinha de Capilburgo. Nossa, ele tá em guerra com todo mundo também, que nem a gente. Participar de guerra contra Stirland. Aceitaram uma oferta, obviamente, né? Óbvio. Óbvio. Vamos começar com o Crotch. Nossa, aqui dá pra quase fazer automática, hein? Acho que eu vou arriscar, velho. Que coisa batalha, coisa dele bem rápida também. Então, se quiser evitar perder muita gente. Olha, ele chega a 75%. Acho que eu vou arriscar, velho. Puta, que dó, né? Perder, se bem que aqui eu tenho bastante ratalhado, uma praga tempestuosa. Tem esses outros voedores que eu já vou trocar eles também. Cara, eu vou tentar um automático. Vai na fé. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou perder tudo, ó. Não perdi nada. Só um dano bem alto nos ogres ali. Sim. Aqui eu vou ocupar e espoliar, né? Obviamente. É, é bem possível acontecer isso aí, Fred. Stirland vai apanhar tanto que o Império vai confederar eles. É normal isso acontecer? Normal. Porque a facção, quando fica muito fraca, é mais alta de confederar. Para a máquina, pelo menos. Já vou fazer um portãozão aqui. No próximo turno. O bom é que o Crot tem uma regeneração muito alta de exército. O que é que o Crot tem uma regeneração muito alta de exército que eu não vi? É um caos. Nossa, tem um exército aqui em Middenstagg que eu não vi. Cara, será que eu consigo com esse exército bater neles aqui? Aonde? O que é que o Crot tem uma regeneração muito alta de exército? O que é que o Crot tem uma regeneração muito alta de exército? O Senhor dos Esqueros! Você vai atacar a chuva com o dele? Pois é, porque tem aquela cidade de Middenstagg que eles tem uma croca ali, mas acho que eles não conseguem fazer nada. Eu vou pegar eles no próximo Turco Trot. Tá bem pequeno. Vai com os dois aí em Talabheim mesmo. Você não consegue cercar com o Slice e atacar o outro emboscado ali depois com... Com uma carga de exército da redação de middenstagg. Receba! Bom, é que é o que é que é que é o seu. Eles não são útono, morreram. Podem abrindo. Ah, eles lá estão... Desculpe, ataca, desculpe! Que esses caras aqui, os moedores dimensionais Eles subissem a escada, não sobe Essa mão pra quebrar o portão Eu vou usar as catapultas Eu tenho um ogro roedor Eu vou mandar o ogro roedor A ninhada e os dois moedores Os dois moedores dimensionais Pra quebrar o portão Esses daqui Vão ficar no 2 Esses daqui no 3 RATLINGEN A ideia é sempre essa né Maggie Mais de todo mundo que a gente ganha Não importa o jogo Deixa eu ajustar aqui Só minhas tropas Que eu dou uma Bugadinha aqui Vocês vão mandar direto lá pra frente Vocês vão ficar ali Vai ficar aqui Vral, vai iniciar tá? Uhum Vai jogando o povo aí Quando der Uhum Eu acho que faltou o general Também desse lado aqui Mandei tudo eu acho Ah não Falta uma catapulta Boa Cara eu tô pensando seriamente Que não vale muito a pena abrir esse portão não velho Já não dá mais tempo agora né Você pode abrir Deixar ele aberto Volta todo mundo Coloca uma ratatagradora na frente do portão E atire todo mundo que tá na frente Fazendo mais que tem gente em cima Uhum Que tiro Cara pior que eu tenho que tirar mesmo aqui Tem muito Muito pequeno Mas ainda não pode ser O maior do dimensional é uma equipe armada Para mim são duas É Duas pessoas que controlam É a equipe armada Sim, sim Eu vou morrer Vral, vral, vral Vral, vral Vral, vral Vral, vral Vral Vral, vral Vral Sim, sim Vral 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 E aí? Vem cá. Vem cá. Ataca! Não, não. Vem cá. 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 As íris das criações. As restrições. Condicação. Atenção da minha espelha. Apenas como nós... Apenas como nós temos! Acelerado, o que é que vai? O que você vai fazer? Recarra! Nós vamos, sim... Colocar os olhos! Barca, abora! Blackar, espiritas! Encontre-se a guerra! O que? O que? Mais contrações! A guerra e o inimigo! Não! Acha-me! Espere, espere! Mare! Mare! Espere! 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 Mare! Deixou, né? Justo. A menina dele fugiu. O que é isso? É um alívio! Sim, sim, sim! Vem, vem! Vem, vem! Agora, fã! Vem, vem! 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 Não, não, não. Mas eu não sei se eu estou sendo muito nube, agora que estou colocando a minha sorte que eu vi que está chegando. Estão nos guiam, o F1. Não, não, não! Irmira! Irmira! Arquita! Atenção! Ataca! Vrm! Vrm! Que ordem? Vrm! Vrm! De uma vez, os apanados tentam passar. Espelha! Vrm! Vrm! Globadores! Nossa! E você viu que acertou lá em cima? Sim. Devia ter usado isso antes. E o outro faz eles pararem, né? É. Que bom. Que bom. Blades. Esse cara... Sim, sim! Morra, morra, morra! Morra, morra! Deve ter usado isso antes, velho! Deve ter usado isso, velho! Magnus! Não, não! O que é isso? É, é, é. Camos, camos! Calças Avança! E aí Kiddo, beleza? Já vi os Esfoladores? Já vi sim. Os Esfoladores. Mas pelo menos você pode comer hamburgão É essa, né? Falha nas regras... Por isso que New Mary Gow é maravilhoso. Se ele espirrou eu sou uma pizza doce. Melhor deus do caos. Como assim? Não pode ser verdade isso. O que? Putz, um quase pega o cara lá em cima, velho. O Ian. Tá, eu consigo pegar... Não, essa cidade aqui não chega. Vai pra Niedelin dele mesmo, hein? Oi? Vai pra Niedelin dele. Isso. Nossa, ele pegou todas as cidades dos vampiros, que sinistro. Aqui vai ser a Automatic, né? Obviamente. Vê o que dá pra substituir. Não dá pra substituir muita coisa, não, cara. Infelizmente. Nossa, eu perdi dois ogros verdores aqui. Pronto, aí a substituição. Por causa da cavalaria, né? Sei lá, matou eles. Não dá pra substituir mais lugar nenhum, né? Nesse turno. Deixa eu ver aqui minha lista de heróis. Eu tenho que começar a usar essa coisa aqui, velho. O Proti já andou, já andou. Você pode pegar o Zé no Slice, sim. Talvez em marcha ainda pra Urchbed ali embaixo, já que ele já andou. Tem muita... Em marcha pra Urchbed? É, pra cá. Mas eles têm um exército inteiro aqui, que eles vão me pegar em marcha daí, cara. É, tem esse do lado. Exército do Ian. Procure! É, ele meio que já tá em marcha, né? O que você colocou agora? Não, eu coloquei agora pra ver. Então deixa assim mesmo. É, senão eu vou ficar do ladinho da cidade aí pra pegar reforço e se ele atacar. Sim. Orders, Heiden! O zoom no este bruxo. Vou colocar incinerador nele. Alcance de efeito todo o mapa. O Miscar do Medo. 8 segundos. 18 corpo a... Ataco pra corpo e liderança diminui. Interessante esse é o Miscar do Medo, hein? É a passiva de magia essa aí? É uma magia... Ó, tipo praga, área, duração constante em volta de si, afeta os números. O alcance ativa-se lançado, alcance do efeito todo o mapa. Efeito, menos 12 de ataque corpo a corpo e menos 4 de liderança. Forte, né? É bom. Tá, o zoom vai ficar parado aqui. Eu tenho que... Destruir isso, destruir isso nesse turno. Aumentar esse turno aqui pra gente colocar uma muralha decente. E fechou o repolho. Já sei, coloca os lança-chamas por ogro com lança-chamas e depois coloca ogros normais por esfoladores. Pode ser. Nossa, essa facção também tá forte, cara. E essa também, tá gigantesca. Uhum. Eles devassaram o portão pra colonizar o portão. Confideiro, é o Raikland e Stirland. Ah lá. Aí a parte boa que você já tava atacando eles, então você ia ter um monte de exércitos do Império no meio do seu... seu negócio agora. Vagamundos, e aí? Vamos pra onde? Ah, o Ulfric, amor, vai cair na mente. Vai? A emboscada 100%, tá escondido ali, ele desceu pra Marienburg de novo. Agora eu tô com o Ifrit do lado dele pra atacar com dois exércitos. Você alcança com o Ifrit lá? Alcanço, tô do lado dele, tava emboscada. Ah, o Ulfric, verdade. Boa. É, agora que a gente descobre se o Belacor consegue confederar as facções de Norsk ou não. Vamos descobrir. Já que ele é o líder da facção. Não. Não. No linha do povo, eu quero ver esse gigantão, hein. Quer lutar pra você ver? Sim, sim. Você vai debandar ele, né? Você... Hã? Você vai debandar ele se... Se confederar, né? Cadê o demonhão? Calma aí, vai vir de reforço. Ah, sim. Nossa, pior que vai chegar de longe pra caramba, hein. É, eu vou tentar sobreviver até se chegar. Por que sobreviver? Porque tem bastante gente forte aqui. Vai ficar com vocês aqui. Coitado dos mamuts, né? Não tô nem aí com a vida. Skull... Skullp Lobos. Esses lobisomem. Lobisomem é meio estranho, né? Mas é um lobisomem. Mas é um lobisomem caótico. Você e Frit fica aqui pra gente jogar magia. O que mais tem aqui ainda? Salteadores. Vocês vão se matar aqui na frente. De 5 minutos. Coloquei o errado. Aqui, aqui. Você volte pra cá. Caralho, esses caçadores e salteadores parecem ser fortes, hein. Não, pera aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, aqui, aqui. Cada um no seu mamute. Cara, que escudo inútil do Ulf, aqui. Por quê? É tipo o escudo de corpo gigantesco. Tá, beleza. Ele tem a pele de uma pessoa no escudo dele. Uma cabeça. Vou deixar em slow motion pra te passar as unidades enquanto a galera corre. Só vou ver se tá tudo certo. Surpresa, motherf**ker. O que que esse negócio explodindo aí? Ah, é a caveirona que você tá com no meio deles? Dá dano isso, hein. Que começa a temporada de caça mamutes, rapazinhas. Tá, primeiro aqui esse cara aqui. É, quando a gente... A última batalha foi fácil matar esses mamutão aí. É... Não se dete! Lá é o meu inimigo, hein?! Quem sempre vai agir muito rápido! Eles vão secar! Veja os curvas! Solta-o! Demônio da Magia! Chaos, garota! O que? 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 Os pênicos com leitos de magia estão extremamente fracos. O que? O que? Esse cara tem 10 mil de vida! Força da arma, 782! Tem que valer o preço, né? Mil por turno. Coelho! Destruí-lo! Move-se! Vem lá! 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 Peguei! Vem lá! Action! Caos, Marauders! Rápida-Lude! Boa com correção! Vai recupera-Lude! Caos! Caos! Coelho de Atlassim Nuno! Passa-Lude! Passa-Lude do Campo! Vai para cima! o mamute vai e volta o mamute vai no mamute vai no mamute vai no mamute e vai bichão vai corre que tem um tarado em cima deles vai caiu ai cara corre com um louco tarado eu deixo o frio para você matar com ele amanhã vai lá cadê ele cadê ele cadê ele ele é o único que fica vermelho aqui para bater nele vai atacar mais uma nossa é eu todo mundo ganhou o tabu para você ver aí em área eu sou da arma tá corpo a corpo liderança eu quero atacar o eu aprendi fogo também pode usar eu joguei agora legal hein só um cuspizinho só para lubrificar um cuspizinho para lubrificar eu vou bater nos caras aqui ele não alcança lá o flip-flash ele está na carruagem é bem rápido não bate nesses caras aqui que eu vou ver você batendo umhr e milenways ests aer昏í você pode não será eu 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 Custa! 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 Custa sua alma! Quero atacar uma bola de fogo nesse cara aqui. Tem mod de novas armas do Divinity interessante, colocaram full shield e armas de fogo. A oficina de mod do Divinity é bem bacana. Não é tão ativa quanto a do Warhammer, mas é bem legal. A salamangrinha chegou. Chegou como? Que maneiro esse bichão, velho. Olha o tamanho dele. Vou bufar aqui esses caras só para ver. Nossa! Ele dá ataque de veneno também. O demonhão? É o... Ou o if... Calma. Ah não, não vi errado. O buff dele dá 25% de dano de arma, 30% de corpo a corpo e 10% de liderança. O ataque dele dá só armadura despedaçada e ataque de fogo. Só? Só. Ele tem 10 mil de vida, causa pavor. É anti-grande, perfurante e blindado. Quatro caçadores desse que eu derrubo um demonhão desse. Perguntando se tá tudo bem pra... Cada um pergunta se tá tudo bem, beleza? Tá tudo bem aí, cara? Fica até amanhã perguntando e respondendo se tá tudo bem. Não sobrou muita gente. Sobrou quase ninguém, velho. Sobrou duas unidades dele. Foi um massacre. Ou vai conseguir um massacre. É um massacre. Sim. Esseawak é um massacre. Tão quebrou falta um massacre. Não sei se você. Mas, se você for. Entrando agora! Eu vou ter que ver você, cara. Eu vou tentar um massacre. Trabalho a força dele. Eu vou tentar. Você vai ter que ver vocês. E aí, cara? Como é que tá, cara? Tranquilo? Vou terminar de matar ele aqui. É doido esse multitweet, e ele conta a visualização, né? Então muita gente assiste duas lives ao mesmo tempo, duas... Tem gente que assiste até três lives ao mesmo tempo. Dá pra colocar... Depois de cada nome, você coloca o barra, por exemplo... Se eu colocar barra TJTV, que é o teu canal... Dá pra abrir o teu canal junto. O pessoal que não conhece o TJ aí, ele faz live também. Se puder passar lá, dar uns alô. Pegar uns guerreiros fímeros antigrande aqui. Nossa, isso vai ficar muito caro. Pega só dois. Os Mamute Twitch. Não, não vou cantar cada um do seu mamute no ritmo dessa música, Maggie. Cada um? Num? Ai, meu Deus do céu. Mas ainda existe esse squad aí. Nossa cara, minha live travou. A minha câmera travou, eu acho. Agora nós vamos ver se aparece a confederação Já olha, peraí Tá acabando a sua web? Obliterário, exódia Deixa eu ativar aqui Acho que deu um bug Eu meti a mão aqui no bagulho Desculpa aí, eu que tinha travado O melhor frio Ficou eu assim, né? Existe sim, TJ, mas é só pra quem é verificado, né? Na verdade, quem é verificado pode fazer o squad, né? Mandarem automática O grupo se manda automático no portão? Mandei Ó, o Zé Jacaré Porra, me devolta todo mundo Ficou vivo ainda Aê Aê Vá, vós, vós, rá, vós Vamos ver se aparece Norska Não me abriga É da hora isso, né, TJ? Por exemplo, se você estiver online ou estiver online e a gente estiver jogando multiplayer que nem está rolando aqui junto com o Zang, cara, mete esse multitweet aí, coloca cada barra, você coloca um canal e vai embora. Comboio perdido, uma frota de navios mercantes com diversos itens preciosos cruzava uma rota comercial próxima quando sucumbiu à fúria do deus do mar, Stronfels, para pesar de ricos mercadores e investidores, à espera dos lucros da terra firme. Sente que tal naufrágio apresenta uma oportunidade rara de enriquecimento, você navega em direção à região, porém, como esperado, outros tomaram conhecimento do acidente. Você pode seguir o rumo do tesouro, mas isso pode culminar em um confronto no mar. Por favor. Por favor. Me dê o dinheiro, imediatamente. Dor de cabeça? Não, Bravin. Eu estou com aquela coceura no meu olho, cara, de novo. Comboio perdido, 8 mil de tesouro, tranquilo. E eu não lembro que sou muito tonto para esse tipo de jogo. Aqui, ó. É, esse jogo aqui, na verdade, ele só dá para jogar em duas pessoas, né, infelizmente. Mas existem outros aí, TJ, que eu estou fazendo live. Eu faço live de Roy 4, que é um jogo que, cara, tem bastante gente jogando aí do canal, né? É um jogo legal pra caramba. Quem sabe a gente não jogue aí um Divinity também, que é um RPGzão, sabe? E aí, Black, beleza? Oi, a gente ganhou atributo aqui do Ufric, rival para o resto da vida. A gente, Multistream Margarota, tá aqui, ó. Tá na mão já, Black. Então, se sentou o Sarrafo no Desafiante Eterno, ele vai pedir revanche, pode ter certeza. Ele não vai demorar. Não mesmo, porque o cara estava trazendo 5 exércitos cada vez. Ganhar o bônus de investida. Vai ser bom quando você pegar o dragão, isso aí. Coloca isso daqui para aumentar as ventos de magia. Aqui, essa aí vai ficar recrutando mesmo. Melhora essa guarnição aqui. Melhora esse negócio de dinheiro aqui. Sim. Mas o Warhammer 3 vai custar 579 reais e um rim. Psss, que louco. Ah, cara, eu acho que vai custar mais de duzentão o jogo. Parece o lançamento. Nossa, cara que eu achei bonito, hein? Eu vou pegar essa cara aqui. Tá, não vamos exagerar. Só 573 reais sem o rim, então. Bonito, dá pra eu lá. Sim, eu posso. Isso significa isso. Você vai lá ficar ganhando o level pra mim em cima do Ulfric. Pior que eu sei que ela não é muito careira, né? Eles lançam bastante DLC. As DLCs deles são meio carinho, né? Cada DLC uns 20 reais. 20, 30 reais a DLC. Esse aqui já tá construído... Conseguiu abrir aí, Black? Conseguiu abrir a Multitwitch? Eu nunca vi se a... Se a Twitch ela embaça com esse Multitwitch. Eu acho que não, cara. O que parece, não. Senão a gente já tava ferrado. Sim. Eu acho que é isso. Mas, Matheus, é que é muita história, né? O Airhammer tem muita história. Tem que ter DLC pra caramba, velho. E as DLC agora tá vindo num grau de qualidade muito bom, velho. Sim. No começo não era nada demais. Tipo, ah, toma essa facção que não tem nenhuma mecânica nova, só muda a skin, por exemplo. Mas as que tá vindo depois, acho que do Reis da Tumba, dos Vampiros Pirata... Sensacional, velho. Então... Alimentos gerados, mais um. Você faz muito herói? Hum... Eu peguei dois agora, pra mandar lá em North, pra ficar vendo o que eles tão fazendo. Entendi. Depois eu vou colocar eles em algum exército. Tá, vou vir com o Kroth aqui já. Em direção a Miriam Stag. Eles devem ter um exército aqui. Ó, o exército. Acho que é... Puta, eu não alcanço o exército deles. Não com você, mas alcanço a cidade. Vai sair um livro no DoFantasy, mais em português? A criança vem todo do Gol, que é o Félix em português, velho. Todos os volumes. Provincia garantida. Vou colocar aqui a ordem pública imaculada. Demolir isso daqui. Fazer uma... Um portãozinho, pra gente ter uma defesa. O Trot não pode se mexer. Eu vou pegar o Obstowice e vou lá atacar o Otto Leitdorf. Pior que ele vai correr, né? Ele tá acampando? É, Mag, o problema dessas campanhas à parte é que... Meu, você joga uma vez só. E esquece. Não tem por que jogar de novo. É uma DLC que fica mais cara por causa dessa campanha à parte. Não vale a pena porque você tem Impérios Mortais. Então pra que você vai querer jogar aquela campanha, tá ligado? Vou tentar atacar esses caras aqui. Vai que eles... O Obstowice foi Cid Mortheim. Vai, 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 vai. É obviamente que ele vai dar o Retreat, né? Claro. O próximo eu pego ele com o Trot. Eu não vou conseguir pegar o Ica. Ele vai atacar a Mata dos Grifos. Que não tem quase nada... Dos Grifos que não tem quase nada de guarnição. Boa. Colocar mais umas muralhas. Eu vou tentar ir pra direção de Wurtbad, hein? É o que há, né? Qualquer cidade que você tira deles é lucro. Sim. Eu quero dar uma olhadinha ali como é que tá. Eu preciso colocar mais coisa no Exército do Zoom. Ó, estão com 140 mutágenos ainda. Tá. Aqui ele tá com... Vamos colocar aqui uma atitude... Eu posso até saquear aqui. Vou colocar saqueando no Exército do Zoom. Zoom. Eu vou colocar uma ratatralhadora aqui... De... De regimento renomado. Eu posso colocar... Qual que ele tinha falado? Esfolador, né? Acho que foi. Eu tenho... Eu tenho uma roda da morte e um esfolador. Eles são diferentes, não são? Quer dizer, obviamente, né? O esfolador é a roda da morte menorzinha. A roda da morte é uma única roda que tem relâmpago dimensional nela. Ah, mas aí vai mudar totalmente o negócio do Exército do Zoom, né? Você pode colocar a roda da morte e os esfolador pra ficar distraindo os caras enquanto você atira. Quem chegar perto, por exemplo. Ela é rápida. Só que eu não tenho... Vou ficar sem ogro daí. Eu também acho as DLCs dele muito boas, né? Tipo, pague 30 reais para uma skin diferente para o Carnossauro. Eu vou... Vou jogar essa... Reciclar essa unidade aqui. E eu vou colocar mais um... Vou colocar uma abominação da fossa junto aqui. Vai ter um ogro e uma abominação... Ah, não. Vou colocar o ogro mesmo até a gente estar com o exército full dele, né? Tá bom. Aqui já mexi, já mexi. Eu vou criar mais um cara lá em fossa pra começar a recrutar os caras. Os caras fortão. Os caras fortão! Um inventor. Sim. Sim! Sim! Uma cidade que é bom você pegar logo deles é a que fica aqui, ó. Ali tem ouro. Entendi, deixa eu ver o chat aqui rapidinho Eu comprei o game nessa promo Foi uma grana, mas fiquei todo contente Pra comprar todas as DLCs Daí descobri que pra ter facções Warhammer Que dá pra ter as facções Warhammer do 1 Não, você tem que ter Warhammer 1 e o 2 pra ter tudo certinho Exato, é basicamente Tudo o mesmo grande jogo Exatamente, é tudo o mesmo jogo Só que ele Você habilita outras áreas do mapa, né É, cada jogo é um pedaço do mapa-monde Isso Tá, o que eu vou recrutar aqui? Cadê aqueles grandões? Armored Hatch Ogris Porra, um turno só pra recrutar eles, velho Pesado, hein? O que? Um turno pra recrutar os Armored Hatch Ogris É? Uhum Maravilhoso Eu vou mandar fazer Bom, vou mandar fazer Quatro nesse turno Eu preciso Levar pra dentro também aquele O que é guerrilheiro de mosca quente? De mosca quente? Mosquete? É É o sniper Já vou mandar Mandar fazer um Também Que eu sei que o Zoom já viu aqui Daqui a pouco ele já vai falar Ah, cala com a mosca quente É, a parte que vai lançar Do Warhammer 3 do mapa É bem grande É maior que a do segundo jogo E vai lançar pra onde? Você sabe? O que? Pra qual Qual o lugar do mapa? Ah, a expansão que fala até pra direita Hum, ó aqui uma Uma unidade deles aqui, cara Eu vou recuar E vou fazer uma emboscadinha aqui Que vai ter as regiões ali Dos anões do caos A região dos ugros A região do indikatai Que é uma facção meio Temática asiática Vai ter provavelmente expansão pra cima Tem um pouco Dos desertos do caos, né? Cara, não acredito que ficou sem dinheiro pra usar Vou ter que tirar o mosca quente do zoom Tô ganhando 7 mil E tá faltando dinheiro Acredito nisso? Acredito Eu tô quase ganhando 7 mil Só que negativo Tá Caiu a multitweet? Sério? Então, Meg Eu mandei lá no Discord Se você viu, já colocaram Ogros com canhão lança-chamas E minigun Eu mandei a foto lá no Discord Ah, você tá falando de Ogro-Ogro Pessoal, desculpa A minha demora aí Eu sou meio noob no jogo Então Tô upando aqui as habilidades Ah, o Rafa's parte 2, né? Que o Rafa's parte 1 foi Foi morto Em batalha Em uma batalha eterna Que ele teve com um personagem só Ele tentou matar O cara tentava matar Ele tentava matar O cara tentava matar No fim Ele perdeu Vou passar o turno Acho que já deu tudo E esse cara atrás do Slice Eu não sei Eu vi, cara Esse Yan Na verdade Na verdade O Slice Você tem que ter ali Eu tô Zyk, Zyk Bring O Choquerehin Para que você Eu sou Vamos ver No próximo turno Da um F5 Que volta Voltou, TJ Ae, beleza E agora é o turno Dele lá, entendeu? Como é por turninho Assim Daí O legal Nossa, esqueci de usar Eu sempre esqueço de usar mutágeno, velho Normal, também esqueci Ó, a Reykland vai fazer alguma coisa, eu acho Sanduicharo, você Sanduicharo, o exército do Zoom Aí azedou, né O que eles tem no exército dele? Eles tem... Nossa Carruagem mágica Tem tanque de vapor Tem Bateria de foguetes Morteiros Contra o exército do Zoom Vai dar merda se tem Será que se eu... Eles estão muito... Eles andaram muito pra chegar no Zoom? O George Bed andou com bastante Mas eu acho que o outro Andou pouco Vai pegar um só, né Acho que se você recuar, vem um só Eu vou recuar, então, é Eu salvo aqui e recuo É, aqui depende pra onde você vai recuar Tá Salvei e recuei Que aí o jogo é meio doido É, eles alcançaram, mas aí veio a guarnição Alcançaram com os doidos É, veio a guarnição junto Beleza, tem que lutar, não adianta, né Pelo menos agora eles não estão fazendo sanduíche em você Melhor Tá, eu vou fazer... Vou levar seis ameaças à vida de baixo Porque... Pra tentar pegar essas carruagens e tudo mais Só salva de novo aí Que... Ó, Céus E aí, Zoom? Tá pronto pra perder todo o teu exército? Deixa eu ver o que tem aqui Antes da play Luminarca Tá, Luminarca é uma... Uma ratada invocada, você mata ela O resto é só dar bala Então É, o problema é que eles vão ficar atacando até... Chegar perto, né? O problema é que eles não vão chegar perto Tá, o reforço deles vão vir lá e o teu daqui, tá Eu vou te passar o quê? Eu vou te passar os ogros Vou te passar o ogro e a roda Precisa me dar a roda? A roda da morte Oi? Precisa me dar a roda? Vou te dar a roda... Eita Vou te dar a roda e o exército reforço, tá? Tá, beleza Tá Deixa eu organizar aqui só essas catapultas Aproveita essa parte aqui, ó Que tem essa pedra aqui Precisa usar de proteção pro seu ocloflânico Não tem como eles passarem por trás dela Olha o que parece Eu nunca sei de onde é que eles vêm, cara Vamos organizar meio que um sim Ah, o arco da catapulta é bem grande, então Nem se preocupa tanto com isso As ratatralhadoras aqui Que não tem um espaço muito bom, né? Se eles vierem da direita aqui Eu acho que eles vão vir Não tem como passar atrás Eles não passam por trás lá? Aqui acho que não dá pra passar ninguém Que passa, hein? Tem que começar pra ver se dá pra colocar uma unidade ali Qualquer coisa coloca alguém da guarnição ali Tem A luminarca vai atirar, a gente vai atirar, todo mundo vai atirar aí, Fred Não dá pra falar cuidado, né? Só abaixa, velho Só abaixa? Deixa eu colocar Deixa eu colocar Os glombardeiros tem Você pode até voltar mais com as unidades Quando você começar Deixa tipo o máximo colado aqui E você pega o máximo que dá dessa pedra de proteção Porque você já tem Recuar mais ainda Porque aqui você tá com flanque aberta Tá vendo? Se você recuar Você vai ter um flanque direito inteiro protegido Não precisa se preocupar com ele Meu Deus, o Zang é um estrategista É, o Warhammer não dá muita opção de usar o mapa às vezes a seu favor A ideia é você matar os caras enquanto eles vêm por cima de você Tá, vou iniciar aqui, tá? Vamos ver Opa, deixa eu voltar só um cara lá Vou iniciar, vamos ver Esse ali já tem uma bateria de foguetes Eu vou mexer na roda da morte Se ela ficar muito sozinha eu já vou pra cima Vou te passar tudo Eu vou te passar só os Esses carinha aqui E o resto aqui eu meio que Tá, tem um micro espaço pra passar aqui por trás E o resto aqui eu peço Desculpa! Está localizando, velho! Está fora! Não é vazio! Hasen, FBI! Não, não... Não, não, não! Tá ouvindo? Eu tô Eu não sei o que eu fiz Eles já estão atacando aqui Eu tô vendo você tá mandando um zoom aí pra frente Eu tô mandando um zoom pra ele ficar um pouco de cobaia Pra fazer esses predicts aqui Clica com a puta pra atacar o foguete neles Precisa destruir eles Se a gente tivesse tirando em vocês, já tava morto Agora, move! Hazen, rápido! Arthur, escure! Shriek! Shriek! Eu vou voltar! Shriek, nós estamos mortos! Sim! Apenas o caçal! Move! Move! Estou morto! Muito bom, Master! Atenção! 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 Parabéns! Atenção! Atenção! Minha Peça! O Cavaleiro Semigrifo vem me pegar aqui. Atenção! Deixe ela pra mim! Está perdida! Estou morta! Atenção! 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 Vou avançar uma caminhada. Opa! Atenção! Você tem um espingardeiro, você tem 5 metralhadoras, velho. Ah, eu tenho medo, cara. Essa rola da morte tá indo embora, enquanto você tá com medo. Acontece. Ixi, aqui não tem nada que eu posso fazer. Rola da morte, bye bye. Robroredor volta. Agora você começa a tomar a tira da bateria. E rola da morte, ela só seguiu o caminho. Nós, nós somos... Nós somos deus. Triste! Resgaste do soldado do rola da morte, vamo 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 vamo... Uh, meu Deus! Vamo 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 vamo... Ainda bem que eles são um bot. Eu prometo! O Senhor nos lembrou! É isso aí, chumou eles Se quiser focar a metrador na heróide, aquela que dá mais dano É chum, pedra dimensional, o importante é que tá dando bala O Luminarca lá no fundo atirando a gente É, eu tô tentando tacar negócio neles ali, mas tá difícil Essa invocou no tanque a vapor no caso, não o Luminarca Ele vai destruir seu rato Tá, chegou a ir ai zonde Vem os inimigos, Maddox O que? O que? Agora, mova! O que? 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 O que é isso? Estão caçando essas lança-chamas, que a catapulta terminou de matar essas pingardeiras aqui atrás. É, estou mudando todo mundo aqui, hein? As catapultas ficaram sem munição, cara. Acabou tudo? Tudo não, mas quase tudo. Estão avançando agora com a equipe de arma para atacar a galera que está aqui atrás. Não, morre! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muita unidade minha tá sem munição, hein? Tem bastante que tem ali na parte 3 da parada. É, eu tô tentando matar esse cara aqui da frente. O Zun tá ali apanhando o cara. É que ele tá brigando com a narba dele e ele tá com montaria, né? Não, ele tá sem montaria. Beleza. Tem muita coisinha pra fazer nesse exército aqui, cara. É muito micro. Todos os projéticos sobrou munição aí, agora foca no tanque a vapor que ela ataca isso. O Rata já tinha munição indo pra cima. Como você vai apanhar? Pode mirar no tanque, ela está tirando a Luminar. Eu quero os coletivos. Não sabe nem o que eu vou abrir. Eu quero você. Que vai där! Eu quero me arrepender! Eu quero! Eu vou ter uma balada, eu vou ter que matar Sério, cara? Uhum Ele é bem silêncio se ele te encostar na galera Ele tem dois, você tem que salvar por Aham Umarse-se 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 Deve nos regras, vocação Agora, move Atacar! Aham Coloca os tiros no outro agora Não tem nenhuma magia de debuff no zoom? Algo que atrapalha ele tira na armadura Não Eles suoram Aquela guia! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Estranca os tiros! Aprenda em Vality! A gente tem que fazer um ataque. Agora não. Deve ter que levar para o ataque. Uma coisa é melhor. Eu não tenho nada. Logo, eu vou pegar tudo, por favor. Eu vou pegar tudo, por favor. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo, por favor. A fúria do imperador não ia mudar muita coisa não, porque ela ia explodir e não tem unidade brigando em melee, é tudo projete Eita O ogro tomo ali, cara o ogro pode usar bastante aqui, o ogro, o ogro é mato do meu exército Tem que abrir esse arco Bicho do demônio, cara Nossa, velho Por isso que existem poucos Bicho do demônio, cara